Mas o Tomé tá aqui, eu quero saber como é que tá o movimento agora, o Nas Ruas, como que tá a agenda do movimento, como é que tá a tua perspectiva pra esse ano aí de 2022, Tomé? O movimento Nas Ruas, ele se tornou, com certeza hoje, o maior movimento do Brasil, né? Nós somos os maiores mobilizadores nacionais. Nós temos força pra parar o país em uma semana, de verdade, pra poder ajudar o Brasil no que for propositivo. Tínhamos outros grandes movimentos que acabaram se perdendo, no meu ponto de vista. Eu acho que é muito importante você se posicionar quando você vê coisas certas e também quando você vê coisas erradas. Agora, quando você passa a se posicionar vendo tudo de errado do governo o tempo todo, mesmo quando o governo faz coisas boas, a gente começa a ver que tem alguma coisa errada em tudo isso. E o Nas Ruas manteve a sua linha. O Nas Ruas é um movimento hoje que tá muito bem estruturado, é um movimento que tem ajudado o Brasil em todas as pautas propositivas, a pressão que nós fazemos nos deputados e senadores quando temos alguma votação importante pelo Brasil. E temos ajudado ao máximo o Brasil a dar certo no nosso ponto de vista, dentro da nossa visão, né? Movimento conservador, movimento que é liberal na economia, conservador nos costumes e que apoia o governo. Nós temos, sim, apoiado muito o governo Jair Bolsonaro porque nós acreditamos nesse governo. Nós acreditamos que o Brasil mudou depois da entrada do Bolsonaro. Claro que existem muitos problemas, muita gente discorda das posturas que o governo tem, que o próprio presidente tem, mas se a gente for fazer uma análise bem detalhada do Brasil que nós temos hoje, do Brasil que nós tínhamos no período do governo do PT, da Dilma e do Lula, o Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem, com certeza. Ou também...